E aí pessoal, tudo bem? Aqui que fala o Demolidor. Galera, é o seguinte, sejam todos bem-vindos aí ao meu canal. Hoje estamos iniciando o décimo primeiro episódio de Café Nero e Mano Afari. Episódio final, contagem regressiva. Galera, vamos lá dar sequência, parei justamente aqui, tá? Fiz a pausa, a gente vai dar sequência agora e continuar. A missão é simples, a gente vai encurralar o Hassan, né? Ele é o principal culpado de tudo que está acontecendo, né? Ele deixou os mísseis caíram na mão, nas mãos de terroristas, enfim, né? Era um cara do exército, né? Que fez isso, essa cagada, enfim. Então, partiu, vamos acabar o jogo agora, now! Let's go, vambora, hein galera? Pode ter a chance de achar o container, tamo indo pra lá agora. Copiado. Bravos, hora de ir. Essa parte é chato, né? 05, copiado. Vamos lá. Gol, se vai dar cobertura. Ok. A caminho. Nosso objetivo é o andar 56. Tem bastante segurança e acesso limitado. O Hassan pode estar escondido nele. Copiado. Vamos pegar esse merda de uma vez por todas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que você está vendo? O que é que você está vendo? Civis. Reféns. Porraça, está ganhando tempo. Vocês cuidam das ameaças. Bravo 3, assegura os reféns. A gente se encontra no objetivo. Reposiciona se precisar. Dois alvos embaixo. Acaba com eles. Não dá para você passar sem ser visto. Limpou. Bravo 3, 5-5 assegurado. Copiado andar 5-5, estou entrando. Tem quatro alvos. Três na sala, um no corredor. Quatro alvos. Pega eles rápido. Pega eles. Ele vai matar os reféns. Tudo limpo. Sol, e aí? Só mais um. Copiado. Em posição no andar alto. Cinco alvos no próximo andar. Três em movimento, dois parados. Olha bem antes de atirar. Tem cinco deles. Mais um. Vai para a vassala. Ah, mano. Tudo limpo. Sol, e aí? Só mais um. Cinco alvos no próximo andar. Três em movimento, dois parados. Olhe bem antes de atirar. Tem cinco deles. Caralho, velho. Price. Os reféns estão seguros. Copiado. Me encontra no andar do servidor. Caralho, velho. Caralho, velho. Os reféns estão seguros. Me encontra no andar do servidor. É. Morra. Boa! Tá. Deixa eu ver. Vamos lá. Certo! Têm quatro menores! Viu tudo! Não tira a arma! Vou quase sem munição! Na direita da batalha! Aventou ele! Limpo! Negativo para o Hassan. Por que o Hassan está no servidor? É o lugar mais seguro do prédio. Vamos lá. Para a porta, sargento. O servidor não está longe. O que é isso? 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 O? O que é isso? 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 O? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso?